Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo agora tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, mais uma vez, bom dia pra você e o que você traz pra gente agora? Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem uma médica veterinária foi chamada pra comparecer lá no bairro Jardim Carandá, no início da tarde, aonde uma mulher estaria espancando quatro gatos. E esta testemunha que teria presenciado teria tentado apartar ali, tentado salvar os animais, mas teria sido impedido pela mulher. A polícia civil foi chamada para acompanhar essa médica veterinária até o local, ali na rua Geraldo de Camilo, no bairro Jardim Carandá, aonde a mulher que estava agredindo esses gatos já havia trancado o portão e ido embora. Mas teria deixado na calçada quatro gatinhos que ela teria matado afauladas na calçada para exibir como se fosse um troféu. Os policiais tentaram descobrir o telefone da mulher para entrar em contato ou aonde ela poderia ter ido, mas não conseguiram. Após descobrir o nome completo desta mulher, os policiais deslocaram para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde junto com a médica veterinária fizeram um boletim de ocorrência por maus tratos e também por tortura a animais que resultaram em morte. A mulher será intimada para poder prestar esclarecimentos do que teria acontecido. Um perito da polícia civil foi junto com o escrivão e também com a médica veterinária. Eles fotografaram ali os animais já mortos e coletaram os animais para poder tirá-los ali da via. A testemunha disse para os policiais e também para a médica veterinária que ela estava passando na rua e teria presenciado a mulher maltratando os animais com um pedaço de madeira. Ao tentar interferir, ela teria sido repreendida e aí a mulher teria começado a desferir mais pancadas contra os animais que acabaram morrendo. Após matar esses gatinhos, ela teria deixado na calçada todos enfileirados, um ao lado do outro, como se fosse para demonstrar para a vizinhança a crueldade que ela tem dentro de si. Agora, depende da polícia civil conseguir localizar essa mulher para intimá-la e ela prestar depoimento para tentar, tentar esclarecer a motivação de tamanha crueldade. Esta foi a segunda ocorrência de maus tratos registrado na polícia civil só esta semana. Isso que foi registrado, fora aquelas que não chegam até a polícia ou não são denunciadas de animais que acabam perdendo a vida ou sofrendo na mão de pessoas incapacitadas para poder criar outra vida ou conviver com outra vida. Não, não, não.